Batshuay, finta de Batshuay, desconsertante Batshuay, Fellaini para o golo, já nos descontos 3-0 para a Bélgica, Marwan Fellaini a assinar o terceiro, dois golos para os jogadores do José Mourinho nesta partida, Romelu Lukaku marcou na primeira parte e agora mesmo a acabar, é o médio Marwan Fellaini, após um bom trabalho de Michi Batshuay, a carimbar o terceiro para a Bélgica. E veja-se que é ele que vai meter a bola, depois vai fazer aquele pique até à área, fica sempre ali com os olhos colocados naquilo que o número 21 da Bélgica estava a fazer, teve capacidade técnica para poder destabilizar, desequilibrar também Michi Batshuay e depois com o guarda-redes a tentar ali tapá-lo, ele ainda levanta a cabeça e coloca o passo.